Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês gostem. Se gostar, curte, compartilha que isso vai estar ajudando muito, tá? Roda a vinheta! Galerinha, hoje eu trouxe um quadro aqui que eu assisti em outro canal, achei muito interessante. E claro, eu não vou fazer sozinha, é o soletrando. É apenas uma brincadeira mesmo pra gente descontrair nesse momento de tensão que a gente tá vivendo, né? Que é o corona. Então já que a gente tá em casa, bora criar um vídeo. Hoje eu trouxe uma amiga que é praticamente a minha irmã, a minha dela é Laura. E ó, a gente vai começar, espero que vocês gostem. E não esquece de dar o like. Galerinha, o negócio é o seguinte, a gente também não tá sozinha. Tá tendo a nossa produção aqui, né? E ela que vai falar aqui as palavras pra gente poder soletrar. Então vamos tirar um Jaquem Pô, amiga. Jaquem Pô, ganhei. Ela com essa. Vai, fala a palavra. A primeira palavra da Laura é português. P-O-R-T-U-G-U-E-S. Não, pode falar com calma, vai, com calma. É três tentativas, vai. P-O-R-T-U-G-U-E-S. Nossa, errou, faltou um acento. Ó, foi quase, vai, fala a minha. A palavra da minha é homogêneo. Ai, meu Deus. H-O-M-O-A-C-E-S. H-O-M-O-A-C-E-S. Não. M-O-G-E-S. Chapeuzinho. N-I-O. Homogêneo. Fluí é M-O. Homogêneo. Ai, não. Vai, outra Laura agora. É moeda. M-O-E-D-A. S-H-O. Palma, será ela? Vai, minha. Pra não ficar isso. Shampoo. S-H-O. Opa, é três tentativas, vai. S-H-A-M-P-E-O. S-H-A-M-P-E. Vai, gata. Vai, dá a Laura agora. Xícara. C-I... Errou. Uma tentativa, vai. Xícara. X-I... E... Errou de novo, mais um. X, I... X, I... C, A... X, I... Chica! Vai, fala outra coisa! Vai, já perdeu! É um secador. Secador? S, E, C, A, D, O, R D, O? É! Secador. Vai, acertei. Agora é a Laura. Manda pra ela. Uma bem braba. Vai. É... História. Vai, Laura. História. Tem três sentativos. Pode pensar. Caí. História. Isso. Eu sei. Quando você estuda na escola. Eu sei. Começa com aquele lá que a gente fala, gente. Fala aquele lá. Y. São. Não. Não. Como é que é o desenho dele? É, assim, assim, assim. Não sei como é a história. Mas não consigo falar o primeiro nome da letra. Que chama a primeira história? Não sei. Não sei. Que chama aquilo lá? Não sei. Assim, assim? É. Não, do seu nome. Do seu nome. É, do meu nome. Como é que é? Eu esqueci. Eu esqueci. Mas tem dez segundos. Um. Dois. Três. Três. Ah. Trita? Sim. Vocês não sabem. Fala pra ela. Vai, vai. H-I-S-T-O-R-I-A. Ai, faltou só o acento. Mas acertou. Vai, acertou. Gente, ela me fez chorar! H-R-I-S-T-O-R-I-A. Qual que é o meu? Lámpada. lâmpada l a acento é me assim o chapéu zinho mp a de a a última da laura vai lá chinelo chinelo laura sim não vai ter se derrubar chinelo a gente foi só para a gente está uma risada mesmo seja bem vinda a princesa gente é muito demais outra parte desse vídeo com mais pessoas participando comenta aqui embaixo que o pessoal tem que fazer e curtir compartilhar e chama geral tamo junto obrigado um beijo tamo junto